Fazer uma criança sorrir não é uma tarefa difícil, mas para a Luciana Abreu é uma especialidade. Tens uma ligação muito forte com as crianças. Tenho, tenho muito. E por saber o que é ter carência de afeto e de querer ter coisas que na altura não podia ter. Já há muito tempo que sonho em ser mãe. Não é de agora. Por mim já tinha sido mãe bem lá atrás, bem novinha. Mas há que ter juízo, não é? E os pés vêm assentos na terra. Não se pode ter tudo quando queremos. Só sei que tem que ter Abreu no fim do nome. É uma guerra lá em casa. Quando se fala em casamentos, supostos casamentos e coisas. Lá sempre com o diálogo no fim, diálogo no fim. Não é diálogo no fim, é Abreu no fim. Os Abreu é que mandam. Muito se fala acerca do teu nenuco, do teu amuleto, que não é o teu amuleto da sorte na realidade. É tipo, é tipo um amuleto da sorte. É um nenucozinho que tenho desde pequenina. Que pronto, que a imprensa decidiu escrever que eu só tenho desde que comecei a namorar com o Jalomas. Mas demandas protegidas, isto é por causa das polêmicas? Não, isto é por causa do frio, isto é por causa do frio, está muito frio. Mostra é porque! Com100G! Tá vendo apenas o restante do frio,, está muito frio! Estou usando o meu nome! Não, isto é o meu nome.